O primeiro, basicamente, é o seguinte, eu lá no início do canal, eu coloquei um vídeo, se não me engano, se não foi o primeiro, foi o segundo, em que em determinado momento do vídeo, eu falo sobre bandas e álbuns que eu considerava, considero, precursores do rock progressivo, e eu preciso fazer uma meia-culpa em relação a esse vídeo, a essa colocação, depois do que eu percebi, que eu tinha cometido uma pequena injustiça. Eu falei que entre 65, 66, 67, 68, quatro bandas com seus respectivos álbuns, apresentaram uma saída do rock psicodélico específica, e saída a essa estética poética que vai desembocar no rock progressivo, na virada dos anos 60 para os anos 70. Eu até estou preparando um outro vídeo, em que vou falar sobre essas saídas estéticas, essas poéticas que foram o sustentáculo do rock psicodélico, se desdobrando ao longo do do final da década de 60, e levando, trazendo influências muito fortes para os anos 70, também. Uma delas gerou, desembocou no rock progressivo. Em relação a essa linha específica, uma dessas três, a qual estou me referindo agora, eu citei os Beat Boys, com seu álbum Pet Sounds, citei os Beatles, com seu álbum Sound of the Peppers, citei The Mood Blues, com o seu álbum em 67, Days of Future Passed, e à época eu também citei o King Crimson, com o Windercut, o seu álbum de estreia, que, como eu já falei várias vezes aqui nos vídeos, já é considerado por muitos como o primeiro álbum, efetivamente, formalmente, poderia formalmente ser qualificado como de rock progressivo. Mas eu esqueci de citar a importância do Procol Harum e a importância do The Nights, realmente eu esqueci. São duas bandas que foram muito importantes nessa transição do rock progressivo, do psicodélico para o rock progressivo. Sendo que o The Nights, para mim, é particularmente importante, porque é dentro da musicalidade do Emerson, do Keith Emerson, que a gente vai reconhecer as primeiras visitações, as primeiras hibridizações do rock com a música erudita, a música clássica, de uma forma mais enraizada. O Pet Sound dos Beat Boys pelo experimentalismo musical, os arranjos, a instrumentação, os vocais, toda a elaboração muito refinada do álbum, mas num plano mais experimental, ou ainda muito experimental. O Sgt. Peppers, que é um álbum em que os Beatles, com os quais os Beatles já, no qual os Beatles inserem elementos de música erudita, como citações ao barroco, em algumas músicas, mas é um álbum encharcado ainda de psicodelismo, assim como o Pet Sounds. O The Mood Blues, com o Days of Future Past, também, a entrada da música erudita, ela se dá tanto no Proco Harum, de uma forma mais maciça, quanto no Days of Future Past. Mas, no caso do The Mood Blues, é a orquestração, a entrada da orquestra. Então, é um elemento que é agregado, a meu ver, mais do que incorporado. A mesma coisa, eu acho que aconteceu com o Proco Harum, ou seja, a entrada de elementos referenciais da música erudita, bar, também da música barroca, da música clássica. Mas, eu acho que o Keith Emerson, somente do segundo álbum do Nenais, que apresenta essa incorporação quase que nativa ao rock, quase que fazendo parte estruturalmente do rock proposto pela banda, no caso do Nenais. Esse elemento erudito, clássico, adivinhando basicamente da música, composicionalmente do Keith Emerson, que ele vai levar mais adiante, unindo-se ao Greg Lay, que é o Carl Palmer, com o Emerson Lakin Palmer, e desenvolver, no início dos anos 70, no Trilogy, no Tarkus e no Brain Salad Surgery, principalmente. Mas, eu esqueci de citar esses três, esses dois, perdão. Na verdade, seriam, então, cinco, né? O Pet Sounds, no caso, The Beat Boys com Pet Sounds, os Beatles com Sgt. Peppers, The Mood Blues com Days of Future Passed, e os primeiros dois discos, dois álbuns, tanto do Proco Harum quanto do The Nais. No caso, o The Nais, eu acho que mais no segundo, embora também no primeiro. E aí, uma pessoa fez o seguinte comentário, eu tiro os Beatles disso, que os Beatles sempre foram pop, e nunca deixaram de ser pop. O negócio dos Beatles era a música pop. Aí, eu discordo. Hoje, eu discordo parcialmente, concordo parcialmente também. Os Beatles foram uma matriz da música pop, do pop rock, do soft rock, sem dúvida. Mas, eles fizeram dessa matriz algo extremamente singular. Eu acho que as duas bandas que primeiro me tocaram, me impressionaram, foram os Beatles e depois o Pink Floyd. Pela mesma, vamos dizer assim, razão. Ambos fizeram uma música extremamente singular, própria, na qual você não vê a influência direta. Claro que os Beatles, isso aconteceu muito no início, mas a partir do Rubber Soul e do Revolver, principalmente, e já em Sgt. Pepper, isso é sedimentado, e vai sendo levado à frente pelo Magical Mystery Tour, pelo chamado álbum The Beatles, ou álbum branco, e o Abbey Road, o último, mas o Letty B, os dois últimos lançados em estúdio pela banda, que havia deixado de fazer excursões para se dedicar à criação, à gravação em estúdio. Sim, o pop sempre foi um elemento forte dos Beatles, porque nasceu com eles e eles desenvolveram de uma forma extremamente singular, autoral. Mas, a partir, principalmente de Revolver, os Beatles desenvolveram uma liga, uma síntese entre esse pop, ponto de partida, com o psicodélico, que foi muito importante para o fortalecimento daquela terceira via, daquelas três vias, a via mais voltada para a estetização do rock, que gerou o rock progressivo. Então, eu discordo da pessoa que fez essa colocação, que os Beatles eram pop, o negócio deles sempre foi o pop, não. A partir de determinado momento, eles realmente fizeram uma obra extremamente autoral, embora já fossem autorais, dentro da própria matriz do beat rock, do soft rock, do pop rock, que marcou o início da carreira deles, até pelo menos 64, 64 para 65. Então, a minha colocação é essa. Primeiro, corrigi a colocação que eu fiz lá atrás, há dois anos atrás, mais ou menos, revendo o vídeo que eu recebi, que eu esqueci de citar, o The Nice e o Proco Harum. Eu fui injusto, porque realmente são as cinco pontas dessa estrela da transição do psicodélico para o progressivo. Eu até coloquei no vídeo anterior que você tem uma digressão também do rock psicodélico para o rock eletrônico, para um rock underground experimental, que vai ser bem desenvolvido, sobretudo na Inglaterra, na cena canterburiana, e no cenário alemão da virada dos anos 60 para 70, com o chamado Kraut Rock, ou Cosmish Rock, como eles foram também chamados à época. E tem uma vertente do rock psicodélico que vai gerar o heavy metal. Aí entra a influência fundamental, decisiva do Black Sabbath, do Led Zeppelin, do Deep Purple, entre outras bandas, que vão ser seminais, inaugurais nessa passagem do psicodélico, depois para o que vai ser chamado de heavy metal nos anos 70. Ou seja, um hard rock, um acid rock, que é embebido, totalmente contaminado pela estética psicodélica, vai gerar o heavy metal. Mas, em termos do rock progressivo, sem dúvida, são cinco e não três, quatro, como eu citei. Na verdade, são seis, né? Porque é o The Beach Boys, os Beatles, o The Blue, o King Crimson, e mais o Nice, e o Proctor of Harum. O The Beach Boys, E aí